A gente sabe que o Centrão está muito mal acostumado, mas está muito mal acostumado. O Centrão vem numa crescente de espaço, por meio do Congresso Nacional, em competências que são do Executivo, numa crescente já de algum tempo, precisamos ser justos. Tenho a impressão que a bagunça institucional gerada pela Lava Jato, ela nos empurrou para um rearranjo, pois como dizimou aqueles nomes tradicionais da política estabelecida ali na redemocratização, a Lava Jato embruteceu e depois corrompeu a institucionalidade do Brasil. Cercada, calcada, inspirada pelo justo e legítimo, não só legítimo, o elogiável intuito de combater a corrupção, a Lava Jato se transformou numa ação corrupta. Corrupta da institucionalidade. Corrupta do Estado Democrático de Direito. Corrupta do devido processo legal. Eu acho que aqui temos um ponto pacífico, certo? O que aconteceu, e está cada vez ganhando mais corpo a tese, de que o impeachment de Dilma foi uma tentativa desesperada desse establishment político, que já estava entregando mais que os anéis, alguns dedos já estavam indo, falou, não, mas vamos tentar salvar a mão. E vem o impeachment, achando que Michel Temer seria capaz de ir contra a Lava Jato, não foi. A Lava Jato, achando que iria entregar o poder para o PSDB, para Geraldo Alckmin, não foi. A Lava Jato pariu Jair Bolsonaro. O Temer, claro, ele era fruto daquilo, não tinha legitimidade para estar no cargo que estava, e ainda teve um Joesley Day no peito, cara. Não conseguiu quebrar a Lava Jato, mas conseguiu entregar algumas coisas para o tal mercado. que, como o Lula bem colocou essa semana, acho que uma fala bastante apropriada, ocupou o lugar que era tradicionalmente na indústria de indutor da pauta da elite brasileira. Você entende? Quem induz a pauta da elite brasileira, até certo momento, era a indústria, era a Fiesta. Hoje, esse poder, esse status, não só simbólico, um político prático, operacional, ele migrou da Fiesta e para Faria Lima. Aconteceu esse movimento no Brasil. Nesse contexto, Totalmente, aquele cara da Kaiser. Sabe o gol do cara da Kaiser, o baixinho da Kaiser, que a bola pega na cabeça dele, nem veio de onde, nem ele esperava, ninguém esperava. Aí você vê aquela construção, aquela frase, de que política, política não, perdão, presidência é o acaso, é muito correta, cara. Temer, Dilma e Bolsonaro são presidentes de circunstâncias acidentais. Digo mais, Fernando Henrique Cardoso foi um presidente acidental. E digo mais, Sarney, Collor e Itamar foram presidentes ocasionais. Presidentes frutos de uma construção de um momento, Tancredo foi. fruto daquele embate dentro da legalidade possível que a oposição brasileira fez de MDB. Seria Tancredo ou Ulisses Guimarães, que encarnavam esse espírito naquele contexto. Paulo Maluf, naquele contexto, encarnava a arena. E o momento, sempre a economia que rege essas decisões de larga margem do nosso povo. A economia fez com que as pessoas pressionassem por uma eleição indireta, porque foi uma eleição indireta, o voto em Tancredo, MDB, ao invés de Paulo Maluf. Só que ele ainda teve 30% dos votos. A arena ainda teve isso. Nunca foi bolinho vencer a direita reacionária brasileira. Nunca foi. Só que, em dado momento, ela teve que colar no Collor, colar no Fernando Henrique Cardoso, colar no Geraldo Alckmin, colar no José Serra, colar no Geraldo Alckmin, colar no Aécio Neves, enquanto alternativas de poder. Em 2018, novamente, naquele contexto do gol do cara da Kaiser, Jair Bolsonaro encarna esse espírito. Um maloqueiro, um maloqueiro da institucionalidade. Quando era militar, quando era vereador, quando era político, por que não seria quando chegou à presidência da República? Veja você, foi. Quando o maloqueiro de uma vida, maloqueiro institucional, maloqueiro da institucionalidade, chega à presidência da República, veja você, aquele que sempre maloqueiro foi e continua sendo maloqueiro. Ó, que surpresa. Só essa elite, tacanha, limitada, estúpida, burra, que temos que pode alegar surpresa. Ai, não imaginei que o Bolsonaro era tão ogro. Tu tava fora do Brasil, irmão? Uai, tá maluco? Sempre foi isso, rapaz. nesse contexto, ele parte pra arquitetar o golpe, sendo já gestado desde 2019, ou não? Quando é que surgem as primeiras manifestações contra o Arthur Maia, então? Era o Arthur Maia, ou... Arthur Maia, Rodrigo Maia, misturando Arthur Lira com o Rodrigo Maia, vejo você. Sentiu até uma sacanagem com o Maia. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Já estavam avacalhando os caras nas ruas. Desde 2019, Jair Bolsonaro sonhava com gol. Por quê? Porque ele é um golpista. Veja você que ele defendeu ao longo de toda a sua vida. Veja você o tipo de gente que ele defendeu, por exemplo, no Paraguai, Strauss, velho do céu. Como pode ser tão... tão Bolsonaro? Como pode? Pois é, mas ele é. Ele foi. Ele agiu. E... Preguiçoso, né? Nunca gostou de trabalhar mesmo, né? Ele tem... uma alergia. Quando ele tem que trabalhar, ele toma uma alegra. Porque ele é antialérgico, saca? Porque tem alergia. Só que aí, qual a consequência? O alegra dá sono. Aí ele dorme. Aí, quando ele acorda e tem que trabalhar, aí a alergia bate. Ele toma uma alegra. O que ele faz? Ele dorme. O cara é preguiçoso. O cara só gosta de fazer maloqueiragem. É aquele cara do fundão da sala, sabe? Que não fazia tarefa de sala, só ficava jogando papelzinho, atrapalhando a aula e tal, colava pra passar. Deram a presidência da República pra esse cara. Vocês acham que em algum momento Jair Bolsonaro foi bom aluno? Turma do fundão. Não que bom aluno também garanta bom político. As coisas são diferentes, cara. Mas aquele espírito de turma do fundão não mudou quando ele botou um terno em gravata e entrou pra política. Aquele cara quando fazia tarefa e a professora chamava os pais, sabe, na escola. Aquele cara problema, brigava no pátio. Imagine, imagine. Em dado momento ele tem aquele discurso do 7 de setembro de 2021. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! 7 de setembro de 2021. Acontece? Rapaz, você foi longe demais. Ele ia cair naquele momento. Tava tudo encaminhado pro impeachment, cara. Duas coisas salvaram Jair Bolsonaro. Duas. Michel Temer e a cartinha onde Jair Bolsonaro fica de joelho de quatro esperando o Xandão de quatro esperando o Xandão e pede desculpa e manda aquele clássico. Foi mal, tava doidão. Calor do momento. e a humilhação pública escrita, a humilhação pública publicada, registrada, protocolizada, serviu de foi um alento satisfatório pro Alexandre de Moraes Arthur Lira, não. Arthur Lira falou assim, acho que eu vou criar um pouquinho mais. sabe essa RP9 aí? Minda de relator, pois é. Deixa eu operar de cá, velho. Eu distribuo. Eu faço melhor que você. Ah, mas o Paulo Guedes quis espinhar. Levou um pedala robinho na orelha, saca do bolsa, eu falei assim, não, não, vai, entrega os anel tudo. Entrega até as unhas pra ver se salva o dedo. Foi o que Jair Bolsonaro fez. E a partir daí ele pôde se dedicar com mais calma, com mais tranquilidade, já que o Lira é quem governava, porque na prática quem controla o orçamento é quem governa. Por que pensa? Você tem dinheiro pra pagar os funcionários, você vai gerenciar quem você tá pagando. Mas menos quando você recebe uma grana, sabe, você, não, tem que fazer supermercado, só que você não vai lá e faz, você paga alguém pra fazer e confere os negócios. Ah, precisa que, é, levar essa menina pra escola. Você vai ver quem vai fazer e tal, eu vou fazer, não vou ter, enfim. É a lógica. E esse cara perde a eleição pra alguém que já sabia jogar o jogo antes. Alguém que sabe jogar o jogo. Esse cara é Lula. E o visto desse cara é o Alckmin, quatro vezes o governador de São Paulo. Puta que parola. Botou dois caras que sabem mexer esse doce. Ah, e relações institucionais, quem vai ser? Porra, bota o Padilha. Ah, Padilha é menor, né, será? Ministro da Saúde, deputado federal por São Paulo, candidato a governador por São Paulo, não vencer, mas só de ser candidato já entende o jogo. Coloca o cara lá. Ex-ministro, ex-deputado federal, ex-candidato por São Paulo. Algo ele entende. Ah, o Fernando Haddad é um quadro técnico na economia. Será? Fernando Haddad, ministro da Educação, saúde e educação, as duas passas de maior orçamento da Esplanada. Fernando Haddad, ministro da Educação, prefeito de São Paulo, candidato derrotado à presidência da República e ao governo de São Paulo. Qualquer coisa? Ih, rapaz, sabe mexer com esse povo. Ah, não, mas calma aí, então vamos ver a Casa Civil. Ah, não, vamos ver a Casa Civil, quem que é? Rui Costa, secretário do Jacques Wagner, duas vezes o governador da Bahia, um estado complicado igual a Bahia, cara, tem agro, tem o sul da Bahia, muito influenciado ali por Minas, por Espírito Santo, sertão, outra coisa, um estado complexo grande, quarto maior eleitorado do Brasil, uma capital complexa, uma região complexa como Salvador, rica como o recôncavo baiano, complexo, duas vezes o governador de lá, sai senador e elege seu sucessor. Tem virgem nesse jogo? Tem emberbes nesse jogo? Meu amigo, rapaziada, sabe jogar. E do lado de lá, ou se sabe, sabe demais. Pacheco faz aquele estilo mineirinho, clássico, parece estar bem todo mundo, mas não pisa no carro dele não, viu a treta com Arthur Lira, né? Pela tramitação das medidas provisórias dentro do Congresso Nacional. Mineirinho clássico, Rodrigo Pacheco. Arthur Lira, herdeiro legítimo da tradição alagoana de se fazer política. linhagem, linhagem, calheiros, linhagem, color de mela, é, bulhões, não é? É o Bulhões, Luiz Anil, foi governador dos anos 90, gente, acho que é, ou eu tô confundindo com o Leopoldo de Bulhões, ou é Magalhães, eu acho que é Bulhões mesmo, enfim, são sobrenomes que permanecem por décadas, que adquirem um patamar, ou Marechal de Aldoro da Fonseca de Alagoas. Entendendo? De volta. Chamado o Estado dos Marechais. Influência demais no exército, a gente sabe tanto que o exército influencia a política no Brasil. Então, você pega aquele time que eu falei, encabeçado por Lula, Alckmin, Haddad, Rui Costa, Alexandre Padilha, e de cá você coloca a tradição alagoana nesse tipo de disputa. Faísca, fi, pra tudo que é lado. Gigantes embatem. E agora eu quero trazer pra você um, sabe aquela strad que o povo bota no Twitter? Pois é. O cientista político Alberto Carlos de Almeida, eu falei muito dele na eleição e acabou que, agora no começo do governo do Lula, acabou que ele parou de mandar os áudios dele, que ele tem os grupos lá que eu participava, até indiquei pra vocês aqui na época, e também ele já não está tão ativo no debate como esteve na eleição. Mas ele postou uma thread hoje que eu separei, cara, pra gente analisar aqui um movimento juntos. Observar aqui como pode ser que talvez uma jogada que a gente não esteja enxergando agora esteja sendo feita, a gente só vai entender lá adiante. Mais precisamente no segundo semestre de 2024. Eu vou colocar aqui pra gente ler juntos. Vamos comerciar o que aparece pra mim, né? ração de gato. Esse é o chamado algoritmo. Já vai deixando o like, viu gente? Vocês estão chegando aí, like agora, por favor. Alberto Carlos de Almeida, como eu falei. Lula e as derrotas na Câmara, para você refletir. É possível que, por hora, Lula tenha tomado a decisão de não formar uma base sólida aliada na Câmara. Assim, o governo continuará sofrendo derrotas e as remediará por meio de decisões exclusivas do poder executivo. Explico. A elite política do PT considera Arthur Lira tão ou mais faminto por recursos que Eduardo Cunha. Você entendeu isso? O PT ainda está calejado com todo aquele cenário conturbado envolvendo Eduardo Cunha. E cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então, Arthur Lira está longe de ser uma linguiça calabresa. É uma cobra. É uma víbora. A gente não sabe se com mais ou com menos veneno que Eduardo Cunha. Mas não tenha dúvida. Peçonheta. A peçonha. A veneno. A gente não sabe ainda o grau. Lira é cria e Cunha criador. Olha essa frase que é boa. Lira é cria e Cunha criador. Assim, se o governo, se Lula e o governo cederem para Arthur Lira com a finalidade de ganharem todas as votações, as demandas do presidente da Câmara apenas aumentarão. Ele é insaciável. É impossível estabelecer agora que Pan Brother nunca vai ser brother. Ele é aquela música do Ira. Eu quero sempre mais. É isso que é o Arthur Lira. O PT experimentou o diacho. O PT experimentou isso com Cunha. Diante de tal avaliação, Lula pode ter decidido ganhar as poucas votações que importam, arcabouço fiscal e reforma tributária e eventualmente perder todas as demais votações. Isso reduz drasticamente o tomalá da cá que precisaria ser feito com Lira. Essa estratégia só precisa durar até o final do primeiro semestre de 2024. Você entendeu? isso aqui para mim é lançamento do Gerson. Mas vamos terminar de ler. No segundo semestre a eleição municipal e em 2025 outro presidente da Câmara será eleito. Aí sim, a partir de fevereiro de 2025 do penúltimo ano de seu mandato com o presidente da Câmara mais próximo a Lula que Lira o governo buscaria formar uma base aliada sólida. Se Lula tomou esta decisão é necessário admitir trata-se de pura ousadia concordo. Ou seja, ele teve a coragem de sofrer derrotas para não ficar nas mãos da insacibilidade de Lira. insacibilidade de Lira. Vocês entenderam essa reflexão? Onde pode estar o pensamento do Lula? Eu concordo com a tese do Alberto Carlos sinceramente eu acho que não. Por quê? Eu acho muito ousado do Lula fazer essa dosimetria de qual eu vou ganhar e qual eu vou perder. É muito são muitos elementos são muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo e é muito difícil você elencar não essa aqui eu vou pagar essa aqui eu vou deixa eu ver o que que rola. Cara caso a tese do Alberto Carlos de Almeida esteja correta o que vimos nesse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente do Ministério dos Povos Originares tenho que falar de boa com você aqui é uma visão tacanha do Lula para com a sociedade brasileira de hoje achar que meio ambiente é uma pauta menor enquanto a Europa só fala disso a Ásia vem numa crescente em particular na China Lula Lula principal parceiro comercial do Brasil Lula talvez esse assunto seja mais importante do que você acha eu não sei se dá para ser tão maquiavélico assim no sentido de construir uma reflexão tão a longo prazo eu tenho a impressão que os fatos da política nos atropelam e atropelam até mesmo esses especialistas tá muito frenético o movimento é sexy não o movimento é frenético mas aí eu preciso reconhecer se o Lula fez isso e dá certo e lá em 2025 fevereiro de 2025 ele elege um se não aliado do PT como já teve o João Paulo Cunha como já teve outros nomes o Quinalha outros nomes ali presidindo a a Câmara dos Deputados Waldo Rebelo botar um centrão menos hostil como o Elira seria uma puta vitória se isso estiver certo se isso estiver certo tem que reconhecer que a genialidade política do Lula é muito espada de Tandera além do alcance aqui é só aguardando eu acho o movimento muito ousado o risco Brasil fica muito alto mas talvez ele já tenha dimensionado isso e no primeiro mandato ele enfrentou mensal e conseguiu ser releito então ele sabe que as crises se contornáveis no último se contornadas e contornáveis também no último ano de mandato são capazes de garantir uma reeleição talvez eu estou tentando raciocinar em cima do que o professor colocou talvez essa seja uma alternativa uma perspectiva mas reconheço aqui de boa é muito ousado quero saber sua opinião comenta aí vou dar prioridade para esses comentários agora 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 sobre Centrão e Lula e esse movimento por favor coloquem aqui deixa o like esperto manda o valeu superchat isso aqui é superchat e o pix é nóis rapaziada eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo você conhece essa empresa a Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual em equipamentos e agora eles estão com um serviço que olha tem muita utilidade para você trata-se da digitalização de mídias físicas sabe aquele DVD que está lá encostado perdendo sendo arranhado ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada pois é os caras digitalizam isso para você isso é cara isso é importante demais para você eu vou te falar o porquê pensa o seguinte muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube por exemplo você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos para um parente que está morando na Europa na Ásia não sei ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão assistir no carro e aí você pensa um DVD dá mais ou menos um giga então um pendrive de 16 giga cabe 16 DVDs ou se for de 32 gigas claro cabe 32 DVDs só para te dar uma ideia e por que isso é importante muitas vezes a gente tem aquele vídeo pela fita cassete ou aquele DVD de um casamento de um batizado de uma festa familiar de um Natal ou um almoço em família e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram então tem lá o seu pai por exemplo fazendo um discurso sua mãe dançando feliz numa festa aquele tio aquele avô seu almoçando comendo ali e pense daqui a 100 anos esse será o registro para o seu filho para o seu neto ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós sério entre em contato com o homem de melo nesse contato aqui embaixo e peça um orçamento essas memórias elas precisam ser eternizadas no digital e as pessoas que partiram merecem essa homenagem a digitalização cara é um ato de amor é um ato de amor e aí e aí